Ok, eu oficialmente desisto da esperança de que a Lua seja feita de queijo, gente. Uau, nem mesmo goda! A bola lunar brilhante, ou uma banana torta, ou a metade de uma moeda, dependendo da fase em que está, tem diferentes camadas em seu interior, assim como a Terra. Uma dessas camadas é chamada de núcleo interno. Há cerca de 20 anos, os cientistas estavam observando como a Lua girava. Usando esses dados, eles concluíram que ela tinha um núcleo externo fluido, mas o núcleo interno era difícil de ser estudado, então eles não sabiam se era sólido, como uma rocha, ou derretido, como um líquido quente. Mas agora as coisas estão mais claras. Os astrônomos reuniram dados de diferentes missões, incluindo a missão Apolo, em que os astronautas foram à Lua e coletaram informações. Além disso, eles usaram uma técnica especial chamada dados sísmicos. Esse método consiste em estudar como as ondas sonoras se movem através das coisas. Tomemos como exemplo os terremotos em nosso planeta. Quando ocorre um terremoto, ele cria ondas que atravessam o solo. Os cientistas podem detectar e analisar essas ondas para saber mais sobre o interior da Terra. A mesma ideia pode se aplicar a outros objetos em nosso sistema solar, como planetas ou, neste caso, a Lua. Quando ocorrem terremotos ou moonquakes, eles geram ondas sonoras. Ao ouvir e estudar cuidadosamente essas ondas, os cientistas podem criar um mapa detalhado do que há dentro do objeto. Eles podem descobrir coisas como as diferentes camadas, do que são feitas e como estão dispostas. Para verificar o interior profundo da Lua, os cientistas também usaram algo chamado laser ranging. Esse método mede a distância entre a superfície da Terra e a Lua com muita precisão. E tcharam! O núcleo interno do nosso satélite natural é uma bola densa e sólida feita de ferro, exatamente como na Terra. Ele tem cerca de 500 quilômetros de largura, o que equivale a quase 15% do tamanho da Lua inteira. Os pesquisadores também encontraram evidências que apoiam a teoria de que a camada entre a superfície da Lua e seu núcleo, chamada de manto, tem se movido à medida que a Lua evolui ao longo do tempo. Esse movimento é algo que chamamos de revolvimento do manto lunar e pode explicar por que encontramos elementos ricos em ferro na superfície lunar. O material do manto acaba sendo levado para cima e a rocha vulcânica permanece na crosta da Lua. Alguns dos materiais dessa rocha eram muito densos, como eu, então eles simplesmente afundaram de volta no material mais leve da crosta até o limite entre o núcleo e o manto. É como um ciclo em que o material do manto da Lua sobe durante a atividade vulcânica, carrega elementos ricos em ferro para a superfície e depois afunda novamente. Há outro mistério que os cientistas vêm tentando resolver, o que fez com que o campo magnético da Lua enfraquecesse e quase desaparecesse ao longo do tempo. Parece que agora que sabemos sobre o núcleo de ferro e a reviravolta global do manto, poderemos obter mais respostas sobre o campo magnético da Lua. Saber como é o núcleo interno pode nos ajudar a entender melhor a história da Lua, bem como a história de todo o nosso sistema solar. Uma das teorias amplamente aceitas sobre a origem da Lua diz que houve uma colisão maciça entre a Terra em seus estágios iniciais e outro objeto misterioso em nosso sistema solar. É a chamada teoria do grande impacto, e essa colisão foi tão forte que arrancou um grande pedaço da Terra primitiva e derretida. Se você colocasse uma moeda ao lado de uma ervilha verde, teria uma boa ideia do tamanho do nosso planeta em comparação com a Lua. Esse pedaço foi então enviado para a órbita do nosso planeta. E isso pode ter acontecido cerca de 95 milhões de anos após a formação do nosso sistema solar. O objeto que colidiu com a Terra poderia ter cerca de 10% da massa do nosso planeta natal e aproximadamente o tamanho de Marte. Isso faz sentido, afinal, a Terra e a Lua têm composições semelhantes. É claro que existem outras ideias sobre como a Lua se formou. Uma delas diz que a força gravitacional do nosso planeta a capturou. Isso significa que a Lua era apenas um objeto que passava inocentemente por ali quando, de repente, foi atraído e puxado para a órbita da Terra. Existe até a hipótese de que a Terra roubou a Lua de Vênus. Nesse caso, a Lua não deve se queixar. Acho que a vista é muito melhor aqui. Então sim, a Lua e a Terra são semelhantes no que diz respeito a rochas e alguns minerais. Mas a Lua não tem a mesma atmosfera do nosso planeta. Sua atmosfera é fina e consiste em alguns gases estranhos que incluem potássio e sódio, o que não é algo que se pode encontrar na atmosfera de Marte, Vênus ou Terra. E as rochas da Lua não contêm água, mas isso não significa que não haja água lá em cima. Há muito tempo, no século XVII, os astrônomos viram grandes manchas escuras na superfície da Lua. Um desses astrônomos achou que essas manchas pareciam oceanos, então as chamou de Maria, que significa mares em latim. Outros astrônomos também fizeram mapas da Lua e usaram o termo Maria para descrever essas manchas escuras. Por exemplo, Mare Tranquilitatis, traduzido como Mar da Tranquilidade, onde a Apolo XI fez seu pouso. Mas parece que essas manchas escuras não são de fato oceanos. Elas são planícies feitas de lava endurecida que entrou em erupção há muito tempo. Essas erupções vulcânicas deixaram para trás áreas lisas e planas chamadas de planícies de basalto. No final do século XIX, um observador do céu estudou a Lua e descobriu que ela não tinha uma atmosfera. Sem uma atmosfera, não há nuvens nem ar para evitar que a água evapore. Portanto, os cientistas pensavam que qualquer água na Lua desapareceria imediatamente. Eles acreditavam que a Lua era totalmente seca. Mas então, em 1961, um físico teve uma ideia diferente. Está escuro lá fora. São quase duas da manhã. Você sai e olha para o céu. E aqui está ela, brilhante. A Lua cheia. E você pode pensar que sabe muito sobre o satélite natural da Terra. Mas deixa eu te perguntar, como ele se formou? A resposta é, ninguém sabe. Mas claro, existem teorias. A mais popular, chamada de Teoria do Impacto Gigante, afirma que surgiu durante uma colisão entre a Terra e outro planeta. Provavelmente menor que o nosso, do tamanho de Marte. E o próprio choque provavelmente aconteceu há cerca de 4,5 bilhões de anos. Outra hipótese, chamada de Teoria da Captura, afirma que a Lua costumava ser um asteroide ou algum outro corpo errante e se originou em qualquer outro lugar do Sistema Solar. Quando estava passando por aqui, foi pego pela nossa gravidade. Mas nesse caso, há uma pegadinha. Nosso planeta e a Lua têm notáveis semelhanças isotópicas e químicas. Então, devem ter uma história ligada, o que significa que ela não poderia ter sido criada em outro lugar. Outros especialistas acreditam que, em algum momento do passado, a Terra estava girando tão rápido que parte de seu material se desprendeu e logo começou a orbitar nosso planeta. Foi assim que a Lua apareceu no céu. Mas novamente, há um problema. Nesse caso, a proporção e o tipo de minerais nela teriam que ser os mesmos que os daqui. Porém, há pequenas diferenças. Nosso satélite é mais rico em materiais que se formam muito rapidamente em altas temperaturas. Há mais uma teoria. E provavelmente é menos empolgante. Ela afirma que a Lua poderia simplesmente ter aparecido junto com a formação da Terra. Duh! Mas hoje em dia, uma questão mais urgente mantém os astrônomos ocupados. Trata-se realmente de um satélite da Terra? Ou são dois planetas gêmeos? A Lua é grande comparada ao nosso mundo. Cerca de um quarto do tamanho. É por isso que alguns especialistas se referem ao nosso sistema planetário como um planeta duplo. Mas até que ponto isso é correto? Se quisermos descobrir, precisamos olhar a definição da palavra planeta. De acordo com a União Astronômica Internacional, é um corpo espacial que orbita o Sol, é grande o suficiente para ter uma forma quase redonda graças à sua gravidade, e limpou a região ao redor de sua órbita. Agora, que tal um satélite? É um objeto que orbita em torno de um corpo celeste maior. Se tomarmos o sistema Terra-Lua, seu centro de gravidade, chamado baricentro, está dentro da Terra. É por isso que, no momento, não podemos dizer que vivemos em um sistema de planetas gêmeos. De acordo com esta definição, a Lua é o nosso satélite. Agora, vamos voltar ao passado, tipo 3 ou 4 bilhões de anos atrás. Embora ela não fosse um planeta, provavelmente tinha uma atmosfera completa, que se formou em momentos de poderosas erupções vulcânicas. Os gases se espalharam por toda a superfície, e aconteceu tão rápido que não tiveram tempo de escapar para o espaço. Naquela época, a superfície lunar estava coberta de bacias cheias de basalto vulcânico. Imagine enormes plumas de magma voando alto, caindo no chão e criando fluxos de lava. Foi assim que as bacias de basalto apareceram na superfície de lá. A certa altura, os cientistas colocaram as mãos em amostras trazidas da Lua e descobriram que os fluxos de lava continham não apenas monóxido de carbono e enxofre, mas também os blocos de construção da água. Graças a essas amostras, os pesquisadores conseguiram calcular a quantidade de gás que subiu e formou a atmosfera. A atmosfera tornou-se o mais espesso há cerca de 3,5 bilhões de anos e existiu por cerca de 70 milhões de anos. Depois disso, puff, a atmosfera se perdeu no espaço. Mas o mais legal, quando a Lua tinha uma atmosfera, ela estava de 3 a 10 vezes mais próxima de nós. Uma simulação de computador até sugere que provavelmente estava 19 vezes mais perto do que agora. Essa distância podia ser de 30 mil quilômetros, enquanto hoje em dia está a cerca de 385 mil quilômetros. É por isso que a Lua parecia muito, muito maior no céu. Infelizmente, naquela época, nem mesmo os dinossauros estavam por aí para admirar a vista. Atualmente, a atmosfera lunar é quase inexistente, pontilhada de crateras. E é por isso que o satélite não consegue se proteger dos meteoritos. Para comparação, existem cerca de 190 crateras de impacto identificadas por aqui. Muitos estão escondidos pela vegetação ou cobertos por água. Mas se falamos da Lua, o número é muito maior. Vários milhões! E cerca de 5 mil deles têm mais de 20 quilômetros de diâmetro. E como ela é menos ativa sismicamente que a Terra, essas crateras e outras formações antigas permanecem em perfeitas condições por séculos. Quando você olha para a Lua, é o objeto mais brilhante no céu noturno. Mas na verdade, a superfície é escura. Porque a refletância de lá é um pouco maior que a do asfalto. Quando as missões Apolo foram lançadas, os astronautas que retornaram da Lua alegaram que a poeira lunar, que é cinza e semelhante a que cobre grande parte da superfície do satélite, tinha cheiro e gosto de pólvora. Sim, eles realmente a provaram. Mas o material de que a poeira lunar é feita não é semelhante à pólvora. Cerca de metade de sua composição é de vidro de dióxido de silício, resultantes de impactos com meteoritos. Eles atingem a superfície da Lua a velocidades incríveis, então a alta temperatura faz com que o solo superficial se transforme em vidro, e o impacto quebra logo depois, criando a poeira cinza e pegajosa. O resto dos ingredientes do pó lunar é formado por minerais como ferro, cálcio e magnésio, enquanto a pólvora, a moda antiga, consiste principalmente de salitre, carvão e enxofre. Em outras palavras, o pó lunar não deveria ter cheiro de pólvora, mas tem. Além disso, quando os astronautas trouxeram amostras dele para a Terra, não havia mais cheiro. Uma explicação possível é que a Lua é semelhante, de certa forma, aos desertos de areia da Terra, como o Saara. É extremamente seca e árida. Quando você cheira o ar em um deserto, não sente cheiro de nada, mas se estiver lá na chuva, a umidade levantará todos os tipos de odores do solo que anteriormente estavam presos na areia seca. Com o pó lunar pode ser semelhante. Na superfície da Lua não tem cheiro de nada. Não que os astronautas possam cheirar usando seus trajes espaciais. Mas, quando levado para dentro do módulo de pouso, entrou em contato com a umidade no ar e começou a emitir o seu odor estranho. Outra razão para isso pode ser uma reação de poeira lunar ao vento solar. Partículas ionizadas do Sol atingem a superfície nua da Lua e ficam lá. Não há uma atmosfera espessa para protegê-las desses íons. Então, eles viajam livremente até o chão. E são muito leves. Então, podem voar e evaporar com o menor dos empurrões. E quando os astronautas levaram as amostras de pó lunar para o módulo de pouso, essas partículas poderiam ter começado a se mover e emitido um cheiro específico. Isso também pode explicar por que as amostras não mantiveram seu odor quando trazidas de volta à Terra. Como as partículas são tão leves, podem ter voado das amostras já no módulo de pouso. E quando foram colocadas em recipientes herméticos, havia pouco ou nenhum desses íons nelas. Mais uma explicação é que esses recipientes herméticos não eram tão herméticos assim. A poeira lunar é basicamente feita de cristais muito pequenos com bordas extremamente afiadas. Então, inesperadamente, foram feitos pequenos cortes nas vedações, deixando entrar ar e umidade, e assim as partículas ionizadas vazaram dos recipientes. Os cientistas acreditam que devem estudar o pó lunar na superfície da própria Lua para descobrir tudo sobre as suas propriedades. Existem centenas de milhares de crateras nela feitas por asteroides que caíram, mas uma delas chamou muita atenção. Acabou sendo não apenas uma cratera de impacto, mas um tubo, que parecia uma entrada para um sistema de cavernas. Os cientistas encontraram um padrão de eco específico que sugeria que havia uma área oca abaixo. Eles descobriram mais padrões de eco em alguns lugares perto do buraco, então poderia haver mais tubos lunares lá. Mas neste grande tubo seria possível colocar um campo inteiro de futebol. Os pesquisadores acreditam que pode haver todo um país das maravilhas geológicas sob a superfície. Poderia ser um bom abrigo para astronautas que pousam na Lua, ou até mesmo um porto para uma colônia lunar. Ninguém jamais conseguiu ficar na Lua por mais de três dias devido às condições no satélite. Alta amplitude de temperaturas, atmosfera quase inexistente, sem campo magnético que proteja a vida na superfície de coisas como radiação ou vento solar. Os astronautas usam trajes espaciais que não podem protegê-los por longos períodos de tempo, mas um tubo de lava poderia. Quando um fluxo de lava esfria, gera uma acrostadura que depois engrossa e cria um telhado sobre a própria lava continua a fluir, mas quando para, o canal pode drenar, e é assim que se forma um tubo vazio. O nosso planeta também tem tubos de lava, mas eles não são tão grandes quanto o encontrado na Lua. Em 1178, eu não estava por aqui naquele tempo. Pelo menos cinco pessoas na Inglaterra afirmaram ter visto a Lua dividida em duas de sua ponta superior. Ela estava na forma crescente no momento do evento. Quando a rachadura se ampliou, o fogo começou a brilhar, o que o único monge que registrou o acontecimento descreveu como uma tocha flamejante surgiu, vomitando fogo, brasas e faíscas. Então, a Lua começou a mudar e pulsar, mas logo parou e ficou com um tom um pouco mais escuro. No entanto, o fato não recebeu muita atenção dos cientistas até a segunda metade do século XX. Eles estudaram a crônica e descobriram haver uma enorme cratera de 22 quilômetros de largura na superfície da Lua, no local descrito no livro. Apenas um asteroide muito grande poderia ter deixado tal cicatriz. E quando os pesquisadores se aprofundaram no assunto, descobriram que era bastante recente para padrões astronômicos. Na verdade, realmente poderia ter acontecido há cerca de 800 anos. Mas nesse caso, milhões de fragmentos do asteroide e da Lua também teriam atingido a Terra. E então as pessoas teriam visto uma incrível chuva de meteoros. Teria sido muito brilhante, e as memórias do monge definitivamente estariam nos arquivos. Mas isso não aconteceu. Além disso, muitos cientistas argumentam que a cratera não é tão jovem quanto pode parecer. A teoria mais popular e justificada é que tem entre 1 e 10 milhões de anos. Se tivesse surgido há apenas 800 anos, partes da superfície lunar dentro e ao redor da cratera ainda estariam quentes devido ao impacto. A explicação mais provável do que realmente aconteceu em 1178 é que os observadores tiveram muita sorte de ver um asteroide caindo em direção à Terra e queimando na atmosfera do nosso planeta. O espetáculo teria sido incrível, e visto de um ângulo adequado, a explosão do objeto espacial poderia ter realmente parecido a Lua explodindo. Isso explicaria por que houve tão poucas testemunhas do fenômeno.